Om Arunachala Ramana Saudações, amada Sanga! Saudações! É com imensa alegria que aqui estamos para recordar a todos que nesta sexta-feira, dia 19 de agosto, é efetivamente Krishna Janamastami, ou Gokula Giant, ou Krishna Giant, que é justamente a celebração da estrela natal, o nascimento de Bhagavan Shri Krishna. E além de todas as partilhas que nós já estamos vivenciando juntos aqui através destes diferentes canais que nós temos de comunicação com vocês, nós teremos na sexta-feira mesmo, no dia 19 agora, um satsang que será celebrado através do Google Meet às 19h30min. Nesse satsang nós procuraremos compartilhar um pouco dessa devoção a Shri Krishna e também a leitura de versos selecionados da Bhagavad Gita. Selecionados por Bhagavan Shri Ramana Maharishi. Então não é a seleção nossa não. A única coisa que a gente fez foi pegar várias traduções da Bhagavad Gita, comparar estas traduções e assim organizar os versos de uma maneira que consiga abranger as múltiplas possibilidades de tradução dos termos sânscritos. E para quem quiser participar, nós enviaremos o link de acesso às 19h dentro dos grupos do WhatsApp e do Telegram. E para você que de repente não faz parte ainda desse grupo, o do WhatsApp está lotado, porque ele tem um número menor, um limite de participantes menor, mas o grupo do Telegram ainda cabe bastante, gente, graças a Deus. Então a gente deixa aqui no primeiro comentário desse vídeo, para quem está vendo pelo YouTube, o link de acesso para participar do grupo do Telegram, onde nós temos partilhas diárias. Então, se você não faz parte ainda do Telegram, venha, por favor, seja muito bem-vindo. Com certeza você vai ter uma nutrição diária dos ensinamentos do Adweita, em especial de Bhagavan Shri Ramana Maharishi. Essa sexta-feira, então estaremos juntos para celebrar, para honrar esta data, que também é o dia da chegada de Bhagavan em Tiruvana Malai. Então nós vamos ter também um vídeo especial, com áudio especial, na sexta-feira pela manhã, para poder justamente celebrar este acontecimento. É isso, mais nada a acrescentar, nos despedimos aqui. Om Namo Bhagavate Shri Ramana Maharishi. É isso, mais nada a acrescentar, nos despedimos.